Fica no Júlia! Quero se apelhar o meu nome, Luciano! Ele tá no fundo da festa! A gente vai ligar a menina! Como é que é o nome? A Júlia tá aqui no palco, pra dar o momento da Júlia, o papo de roupa, e quer educar a Júlia, no, no, no! Aquele menininho que está emocionado e tem a vitória que está morando no adversário dele. Aquele menininho que está morando no adversário dele. Eu quero agradecer a Deus por mais um show. Hoje aqui, o Mariano, eu estou em novo. Dando parabéns, eu quero que cada um dê um jeito bonito, mais criança. Está muito legal quando eu chegue aqui de hoje, eu venho aqui. Dando parabéns, tantas bênçãos, dessas festas por cada um. Tantas bonitas, as famílias, todo mundo aqui, realmente é muito bonito. É, porque eu disse, tipo, é, da guia para o Maio Erick, ai pôde aquela ali. Opa, tá legal. Aí o meu saldo falou, disse, tipo, vai lá, dá um pulo lá, vai para a sua parte, que com certeza, tanto que todos nós vamos assinar essa famílias pra agradecer. Obrigado no coração também pelo convite. Vem cá, amiga! Vem cá, é um presente! Vem cá, feliz! Vem a fila da mamãe, que tá passando a festa, que vai ser a cama, esse é a camisão. Vem a fila da mamãe, que vai ser a camisão. Vem a fila da mamãe, que vai ser a camisão. Vem a fila da mamãe, que vai ser a camisão. Vem a fila da mamãe, que vai ser a camisão.